Meus amigos e minhas amigas Olá galera do Brasil De Angola De Portugal, Cabo Verde Moçambique e Guiné Guiné, Guiné, Guiné Eu sou o Roa1 O produtor da Billionaire Beat Se é a primeira vez que aparece aqui no canal Eu vou te dizer que você está em boas mãos Esse é o melhor canal do mundo Se inscreve e comece já a repassar esse vídeo Nos teus amigos, os futuros músicos Eu sei que você tem amigo que se inspira Que quer ser músico Convida-os para vir aqui Vamos fazer a comunidade crescer Eu já estou a conhecer a cultura brasileira E estou a fazer muitas reações Para conhecer mais a cultura Eu quero saber tudo Tudo Para me conhecer bem Tudo E depois começar a fazer beat A vos entregar grandes beats E vocês vão fazer sucesso Escreve o que eu estou a te dizer Então Não vamos perder muito tempo E vamos fazer reação Sabe quem que vamos fazer a reação? Ludumila e Anitta Você já sabe Já está a ver que a coisa vai pegar fogo Vai pegar fogo Então O título da música Favela chegou Eu também não ensino a favela Mas estou conosco Nosso nome é gueto No Sambizanga Lá em Luanda Angola Por isso Favela É live Vamos lá ver esse som E fazer a nossa reação You ready? Let it go! Vamos lá ver Só o princípio já é maluco O princípio já é top É top Esse princípio é top Vamos só repetir Vamos repetir E temos que repetir Bola Vamos dançar Olha os bailarinos Que sai dominando o mundo todo O funk chegou Respeita a cara Mas espera aí A dama falou Respeita a cara Ofendeu Respeita a cara Mas deixa Vamos ficar E vamos? Não, essa música está muito quente Essa música está quente Está top Olha aí a coreografia Das miúdas a mexerem o bumbum Não, os produtores também Os produtores brasileiros Poxa São fortes Essa mistura aqui Está num estilo muito pesado Está muito pesado mesmo Essa música está pesada A lita O funk chegou Respeita a cara Fábio O funk chegou Fábio chegou Vamos lá Vai jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse voo pra cima Empina, empina Joga esse voo pra cima Panita, jogando Ah, Jeanita Joga tudo Joga tudo Então joga, então joga, então joga Vamos lá, Jeanita Joga tudo Empina, empina, empina Joga esse bumbum Anitta, empina Joga do bumbum Grande ação Parabéns, obrigada a gente Olhos pessoais Não, sim senhor Essa música Vou comentar mais o quê? Eu não tenho mais nada para comentar nessa música Você já sabe a nota? É 10 É 10 Não tem Se não for mil, já é com sorte Música muito boa Muito agressiva Muito energética E elas tiveram bem Sua performance foi perfeita É ideal E essa dupla Anitta e Ludmila Ludmila e Anitta É fogo Sim senhor Boa reação Gostei dessa música Essa entra na minha playlist Yeah Eu sou o Roa1 Billionaire Beat Se inscreva E envia esse vídeo Aos teus amigos E vamos fazer a comunidade crescer Yeah Tchau Boa reação Boa reação